A Rota do Ônibus A Rota do Ônibus Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá 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 O bebê no ônibus Faz uá 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 Pela cidade A mamãe no ônibus Diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus Diz, eu te amo pela cidade Diz, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo U, 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 ziga-lu, ziga-lu Onde come um pingo e intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh-uh-uh-uh-uh, Zigue-lu, Zigue-lu Uh-uh-uh-uh-uh, Zigue-lu, Zigue-lu Suba a sombra, seine, espaça, careta E imite um astronauta no espaço Uh-uh-uh-uh-uh-uh Na ponta dos pés, se como uma girafa Pule como sapo, tem risada Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo